Cara, sobe o mais alto aí, sobe o mais alto do que cê fuda aí, vai pular de paraquedas. Ih, agora já é. Lascou. O problema é que tá subindo. Caiu. Mas eu vou pousar, vou pousar. Confia, confia. Confiar no Batman, cê é louco! Pô, aí, ó, já tamo fora do negócio já, véi. Cê é louco, tio. Pelo amor de Deus. Cê é querer não estar aqui, viu? Aí, ó, o que o cara faz com nós ainda no Pacaredas, véi. Atirando ainda, cara. Ó o perigo. Esse é o funcionário que cê contratou aí pra empresa. É, véi, o perigo dos jogos online aí, não comentado até então. Tô uma metralhadora sinisa chegando aí, hein? Tem site que vai ser bonito, hein? Vai ser bonito que o negócio aí. Nossa senhora. Meu Deus, o cara me obterou! Pelo menos ele usou agora, né, véi? Podia usar dentro do... Nossa, é verdade, tem que agradecer ainda. Bom, senhoras e senhores, após eu ser obterado... Ah lá, eu te falei, seu pela saco. Eu vou falar pra vocês quais são os planos aqui de hoje. Primeiro plano, na verdade, é vir aqui na minha casítica atrás. Isso aqui já era pra mim ter feito, inclusive, uns tempos atrás. Porque eu preciso saber quais são os veículos que estão armazenados aqui. Mas, pera aí. Nosso primeiro plano é pegar o Draugor e ir direçar até o bunker. E o segundo plano é vender o bunker. E o terceiro plano é trocar de bunker e pegar o melhor. Ou será que vai ser pior? Vamos ver. Quais são as máquinas que estão armazenadas aqui? Eu sei que o Draugor tá aqui. Nossa, olha só. Só carrones. Só carrones. Olha o carro que é o BF Wave aí, que apareceu na última live. Ranzola, pra quem não sabe, tá fazendo lives aí pelo canal. Esporasticamente aí. Mas eu vou aumentar a frequência de lives aí. E por hora, eu quero sair com o Draugor. Bora. Vamos lá pro bunker, que a galera tá lá esperando. Alguém quer pegar o Sparrow aqui pra ir pra algum lugar? Eu quero. Nossa, velho. Vai aparecer lá perto do dinheiro falso. Meu apareceu perto do banco. Você é de graça ou lascou? Rapaziada, aquela localização de bunker, eu já tinha comentado, velho. Mas ela tá horrível. Eu já peguei sabendo que ia ser ruim, tá ligado? Pra me desafiar. Só que agora, eu quero que seja a última venda. Essa daí, tá ligado? Nessa semana, aproveitar que o bunker tá em dobro. Então, a gente vai colocar uma grana multimilionária aí no bolso. E também, aproveitar que tá na promoção pra trocar de bunker. Nossa senhora. Aí, a gente já vende, troca e fica feliz e contente com o dinheiro no bolso. E uma nova localização aí, até então desconhecida ainda, né? Mas eu vou mostrar pra vocês ali já já, né? Vamos lá. Ixi, olha os copos aí no local já, filho. Cheguei, que horas são? Cinco horas, vamos começar o batente. Bora. Os meninos estão chegando aí pra dar contenção, mano. É que aqui não é começar o trampo cedo, tá ligado? Três horas da batida. Mas também três horas. E também três horas da ataca da memória. Os band diferenciados. Pera aí, velho. Meu Deus. Ah, já tá formaciando. Olha só, tá acontecendo uma falta de entrosamento na equipe aí. Mas seguiremos adiante. Vendo de ar. Mas pera aí. Qual que veio? Uh! Ouro, patrão. Você quer ir no aculo ou não? Vai no piloto. Não, eu acho que hoje eu vou na carreta. Ou vocês querem ir na carreta? Eu queria ir na carreta. Então vai na carreta, vai na carreta então. Eu vou na contenção. Não, mas também não vou por ar não. Vou ver um caos de contenção. Ah, pega aqui o Akula, velho. Mas tem dois pilotos aí? Tem dois pilotos aí. O que você quer pegar, velho? Não sei ainda. Eu quero pegar um militarzão diferentão. Deixa eu ver. O Bruno tá mandando pegar um trailer aqui. Ah, caramba. Mano, eu consegui. Não, terrestre. O tanque, já pensou? Ah, mas o Kanjari não vai acompanhar essas carretas, né, velho? Imagina, dois caminhões e dois canjados. Não, peri, peri. Bora, mano. Canjali? Então eu vou puxar, então. Então eu vou puxar. Vamos comprar a ideia. Cadê o Kanjali? Nossa, meu carro. Kanjali Zon. Ih, tá bucado pra chamar veículo? Não, foi, foi. Então eu tô ligado pro Lester. Caraca, mas... Olha o tempo, hein. Ah, mas aqui é por causa da missão. Aqui é por causa da missão. Ah, é? Então agora. Não dá pra ficar parado muito tempo aqui, não, velho. Meu apareceu lá na frente, hein. Entrei, vamos dar uma carona aí. Dá carona. Cadê então? Dá uma carona, então. Carona, vamos lá. Oxi. Mas aí você pulou do caminhão. A última venda, quantos tem nessa sessão? Tem quase 30. Antes eu tava com 30. Você tá maluco. Pô, véi. Se tivesse cripte do Hangar ainda, piso. Vai, piso. Você não vai, não? Olha que cena beautiful. Você tá maluco. Já tirou? Já tirou como me fala? Já gravei com o Rockstar Editor. Ai, iiii. O meu é do Vermelhão, ó. Lester, não me atinge. Pera, Matheus. Deixa eu entrar no meu tanque. Ih, o seu foi... Você morreu, o seu foi pego. Ai, entra, 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 entra. Agora não vai brincar. Agora eu tô... Pau, pau com vocês. Ixi, com um toreador amarelo ali. Quase que eu já mandei embora já. Vamos então? E esse suporte aéreo? Ó, tem até suporte aéreo, véi. Vamos então? Caraca, essa venda aqui tá reforçada, hein? Vai, polícia chata, vai. O carro é meu, deixa eu pegar. Nossa senhora, essa venda tá ultra reforçada. Não, aqui nós tá ligado que é perigoso o tanque também, né? Então, cuidado com a carga. São todas as balas extremamente calculadas. Ah, que legal. É, aqui é teleguiado o bagulho, tá ligado? Não, não. Talvez é. Oxa, olha o cabuloso aqui, rapaziada. O cabuloso pulou do helicóptero. Pulou, cadê? Vou acertar o sino. Para que é dissipar, cabuloso. Vem então, cabuloso, que sino que véio, seu. O cabuloso é outro da nossa organização. Já vai, né? O cara já queria fazer a extração aqui da carga, o assalto. Olha o amarelinho vindo também com recompensa na cabeça. Ele tá disparo. Olha o trem, olha o trem. O trem tá diferente. Que trem? É dois, é dois. Ó, caraca. Ó, ele disparou, hein? Disparou? Parece que ele disparou, né? Tomou, tomou, tomou. Você é louco, tio? Caraca, os caras tá de parabéns. Poxa, tinha dois no... Caraca, tem muitos perigos aqui na área, hein? Tem dois roxês ali na frente. Ganhei milzão. O prefeito caiu, infelizmente. Aí na onde? Você caiu da sessão. Cai? Caiu. Ah, caiu. Boa, vindo a bota. Nós zoando ser prefeito, jamais, velho. Já tinha prendido meu carro, agora eu caio da sessão. Por quê? Por quê? Ô, segura aí, segura aí rapidinho, só pra me encansar os seis. Cadê o Cyrus também? Vai pegar o negócio ainda ou não? Ah, então. Nossa, o Cyrus já tá lá na frente, já. Vamos, então? Não, nós tá diminuindo a concorrência. Tá certo. Tem uns amarelos aqui, tá? Vamos lá. Ó, mais três mil, ó. Caraca, matar os outros tá de novo. Ah, firme é boa, né? Razola. Por quê, Razola? Deixa o... Deixa o... Deixa o... Que isso? Qual... O que que foi? Foi o helicóptero da polícia. Foi, né? Né, mestre quinto? Olha, quer que isso aí. Nossa senhora, olha o Beyblade. Será que é no porto? É, pra mim não aparece. Colete um coelho. É, os caras não chegam mais perto. Deu ruim por quê? Deu ruim por quê? Nossa, ele tá lá na frente. O salário de... Cadê? O pressor verdinho, o pressor 1. Gravou. Meu Deus, eu vou ter que bater, senão o copaia do bagulho destruiu. Deixa eu ver. Saiu? Vamos ver se tá de boa, vamos pensar de boa. É, foi bom ter chamado o Kanjali então, querido. Peraí. Vai destravar, rapaz. Mano, não vai perder a sacaia. Ó, o pressor 1 se aproximando, hein? É a regra clara, né, velho? Atira a primeira pergunta depois. O jogo pausado reforça a nossa teoria. Os amarelinhos estão lá atrás também. O cabuloso vindo aí, ó. Olha o duo. Nossa, velho. Olha o duo, Kanjali. Double. Olha o cabuloso vindo. O cabuloso tá vindo no ódio, vindo. Ele perguntou até o porquê e a causa e a razão. Ai, ai, ai. Vamos ver se você é tudo isso então, cabuloso. Nossa, agora soltou. Bora, bora, bora. Vamos ver se você é o brabo, cabuloso. Rapaziada, enviado a mão de passagem. Que que é? Vai tirar uma carga? Quer que vai aí? Boa, eu tô te... O bom é nós ir no mesmo. Ixi, tem uma carga que tá parada, né? A minha voltou e a dele... Desviei um dele. Não abaixa a sua altitude, cabuloso. Não se... A cobra vai fumar. Aí o Matheus pegou o outro aqui, ó. Mete o pé, mete o pé. Vambora, fi, vambora. Tem vaga aí, tem vaga aí. Bora, bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Aonde? No tanque? É. Então sobe, então. Sobe que eu vou fazer a contenção. Vai, vai. Vai, vai. Só que eu tô limpando a área. Cadê o cabuloso? Fica esperto no cabuloso, hein? Nós tá adiantando aí, fi. Nós tá correndo aqui com a carga. Calma, o que é? Cabuloso é cabuloso. Matar os passarinhos aqui. Vambora, cadê? Vambora, o Sargento tá aqui também. Cadê os caminhões? Cadê os caminhões, já foi? Foi, tamo adiantando aqui já. Nossa, até vitimeu os caras aqui. Qualquer coisa tem um helicóptero aí e adianta. Ah, eu acho que se você quiser esperar nós, dá. Não sei, vocês sabem. Vamos parar aqui no afestamento aqui, ó. É, mas olha o tempo, olha o tempo. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Oxe, verdade, não era meia hora de entrega? É só quando você tá sozinho. Se tiver mais gente na organização, tem que falar. Ah, tem esse porém. Ah, não, mas é, mesmo assim, o tempo tá baixo, mas oito minutos pra chegar lá no porto, nós chegamos, mesmo esperando ali, né? Meu Deus, muito por isso. Bora então, força-tarefa. Ah, é. Bora, que pera, mete-pé. Hum, vou limpar a frente aqui pra vocês, olha esse começo de pedágio que eles fizeram aqui, barreira. Os caras querendo parar o bagulho só porque é venda que não deixei. Eu acho que o Bruno tá vindo lá atrás por terra, hein. É Bruno? É, tá vindo. É Bruno, galera, piscelera, piscelera. Açulera, açulera, açulera. Tá vindo, mas aparentemente não é veículo armado não. Não, mas... Chega perto é bala, chega perto é bala. Tá vindo muito rápido com o meu mosto. Mete bala, mete bala. Só bora, só bora. Sai da frente aí, ó. Abriu o quê? Vou manobrar pra você, ó. Meu Deus. Sai daqui. Aí, ó. Meu Deus. Cadê o Bruno? Bora, bora. Vai daí que eu pulo aqui, ó. Aqui, ó. Vai que nós tem torque. O torque é pesado aqui, viu? Deu, 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 deu. O torque é pesado. Cara, não é sabendo esse cara. Não é sabendo. Aí, ó. Bora, filho. Acelera, filho, acelera. Açulera, acelera. Tá olhando o arsenal dele lá pra ver o que ele consegue mandar contra nós. Isso ainda tá da frota do cara, né? É uma tropa de elite, ativou uma fantasma. Quem que é o laranja? O laranja é o cabuloso. Ixi, agora... Agora as coisas vão ficar interessantes. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu acho que nós vamos ter que ir por aí, hein? Porque o tanque aqui não vai ser uma boa... Não vai ser, é que faltou cinco minutos só, tá? Então vai, eu vou chamar um aculo. É, se você quiser chamar o jato aí... O jato aí vai spawnar longe. Vai dar tempo de buscar. Então eu vou puxar o aculo aqui, então, ó. Meu Deus. Hum... Não sei não, hein? Sei não, não sei não. Pulei, precisa de dois aí, não. Ó, eu vou chamar... Não é nem o aculo, eu vou chamar o... Hum... O hunter, que aí você vai na metrana, que é explosivo. Ah, cadê? Vai ser monstro. Cadê, 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 cadê? Lá do outro lado, ó. Cara, foi o que eu achei. Prender o motoreador... Zaba, meu Deus de novo. Você chamou um Zaba? Não, não chamei, foi um cachaco, né? Hum, mas tá com o tempo apertado, hein? Temos que ir rápido. Deixa eu até olhar os raios como estão aqui, ó. Olha só, tem um Sparrow se aproximando aqui. Eu acho que é ele, hein? Cadê? Tem um Sparrow na minha... O Bruno, o Bruno, o Bruno tá aqui. Não, 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 não. Aqui, ó, o Sparrow pra esse lado aqui, ó. Tá passando por ali, ó. Tá fazendo por esses contornos aqui, ó. Tem um cara que eu tô vendo um cara lá na montanha. Será que é ele? Não. Meu Deus. Era ele! Não, era o... Ah, era o Bruno. Tá na direita ali. Nem ferrando, Bruno. O que aconteceu? Não, que ele matou eu. Vou tentar voltar aí. Nossa, velho, calma aí. E esse míssil aí? Eu tava no bagulho? Cadê? 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 Que eu peguei ele? Eu vou caminhar, eu vou pegar ele. Caraca, essa venda aqui tá na pura batalha, hein? Isso, vai. Você tá chegando no porto já, velho. Nós já tá chegando. Tamo no porto, tamo no porto. Consegue dar uma carona aqui? Tô, 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 tô. Pera, 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 seus polícias. Sai! Ih, vai cair, vai cair. Vai cair, será? Então já vou puxar mais um aqui já. Vai ter que ser um Sparrow. Nossa, o que que era isso? Vamos ter que ser na... Ai, meu Deus. A defensiva na humildade. Cadê o Bruno? Véi, vamo, vai. Já toma, já. Sai do meu caminho. Nossa, o que que foi isso? Pô, esses polícias aqui tá complicado também. Bom, eu não vou conseguir chegar em vocês mais. Não, vamos tentar pegar esse cara aí. Dá tempo, dá tempo. Nós estamos esperando aqui. Não, vaza, fio. Vaza, entrega. Faz a entrega. Não, não fica parado não, que o cara tá off radar, pô. Faz a entrega, fio. Faz a entrega. É. Vai lá, Matheus, vai lá, Matheus. Vai lá, Matheus. Tô em direção, hein. Tô em direção. Tô vendo como é que tá o Zares aqui, por causa que o cara tá na org. É fantasma ainda, né? O Bruno tá sozinho que querendo tretar com o Nod. Olha esse cara, velho. Ih, Matheus, isso aqui, ó. É o Patatinho e o Patatá, meu. Dois palhaços tendo. Nossa senhora, travando. E agora, Matheus? Olha lá, alguns jogadores ainda estão off radar. É, então. Ó, tem um helicóptero da Policy aí. Cadê? Tô chegando. Vocês estão próximos da zona de entrega? 500 metros, 500 metros. Travam o mira em vocês? Como assim? Ah, travou a carga. Cadê? É que eu não tô vendo. Nossa senhora, maior que o Batman trava, velho. Meu Deus, tio. Peraí, tem alguém travando aqui em nós? Deixa eu ver, não. Tem que ver como é que tá a área aqui, ó. Mas... Vai, Matheus, tenta dar uma empurrada aí, velho. Sério, Batman? Você travou nisso aqui, tio. Meu Deus, cara. Pra trás, pra trás, pra trás. Boa, Matheus. Foi, foi, cirúrgico, cirúrgico. Dá até pra analisar mais uma aqui, ó. Bora, meu Deus. Bora, bora. Deixa eu fazer a Contention desse. Cadê? A primeira tá indo, hein? Quantos na sessão? Hum, tem quase 30, tá bom. Cadê o Cabuloso? Eu ainda tô achando que o Cabuloso vai querer vir, hein? Cadê o outro? Ficaram lá no cassino. Ficaram lá no cassino. Cadê a outra carga? Aqui, ó. Dá o fora, policiazada. Ó, tem dois aviões de sombra a vinha ali. Pode ir, pode ir, pode ir. Nem liga pra mim. Tô te ajudando aqui no local. Uou, 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 uou. Entreguei uma. Bora, bora. Aí, travaram em mim. Quem foi? Deixa eu ver. Bora, que falta um minuto. O Bruno tá indo, o Bruno tá indo de... Ó o Samael aí, ó. MK1 aí. Meu Deus, velho. O Samael, se tem um lugar que não era pra você estar, Samael, é aqui. Só falta que é vinha em mim. Tá fora, Samael. Dá fora. Agora você tá achando que é brincadeira, e foi brincadeira, é brincadeira de gente grande. Ó o Presser MK1 vindo pra cá. Abra uma carga de novo. Bora, Matheus. Meu Deus, Matheus. Ó, 45 segundos, 40 segundos, 40 segundos. Eu vou limpar a área aqui pra vocês, ó. Bora, Matheus. Vai, 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 vai. Vai, vai, corre. Deu tempo, deu tempo, deu tempo, deu tempo. Eu morri, morri. Meu Deus, velho. Meu Deus, foi quase. 30 segundos, não é possível, tio. Não é possível, sai da área. Meu Deus, meu Deus. 3.115.000. Não, fez 50.000. Ó, vocês foram zica nessa entrega. Que isso? É, louco, quase que deu um pouco aí. Ó, tá no 30 segundos. Vocês merecem um aumento, tio. Bem, pessoal, agora chegou a hora da gente trocar de bunker. Mano, não vou nem naquele lá mais, né, que é o meu, que é ali pra trás. Eu só precisava descarregar o estoque, né, e colocar esse dinheiro no bolso pra gente fazer essa troca. E eu não sei qual que eu vou escolher ainda, né. Mas deixa eu já ver aqui, ó. Vamos vir aqui no celular, vamos vir em dinheiro e serviço. Maze Bank for Closers. Closers. É, Bunkers. Ó, eu tô com esse daqui, né. Esse aqui é horrível, rapazada. Esse aqui. Mas é melhor você pegar o de paleto do que pegar esse aqui, tá ligado? Mas, na verdade, esse vídeo aqui não é um vídeo necessariamente educacional e explicativo. Mas Bunkers de boa qualidade, com boa localização, são esses aqui, tá ligado? Esse aqui do Chumashi. O do Lago Zancudo pode ser uma boa opção. Esse daqui também é uma boa opção. Só que eu quero as outras opções alternativas e exóticas, ó. Nós temos esses dois aqui que não me chamam a atenção. Então, temos esse daqui da fazenda, que poderia ser interessante, mas eu acho que não é o momento ainda. Não quero um desses. Olha só. Esse aqui é qual? Smoke Tree Road. Esse local aqui, hum, seria interessante, velho, passar tudo aqui e tal. Temos esse aqui que fica atrás do cemitério de aviões. Esse aqui na beirada da rodovia me chama a atenção também, viu? E tem esse outro aqui, ó. Hum, eu acho que eu vou pegar esse aqui, rapaziada. Esse aqui ou esse aqui, ó? Eu acho que por hora eu vou pegar esse que ele é mais ruinzinho que esse aqui e eu ainda estou com essa ideia de me desafiar, né? Com essa vontade. Então eu vou pegar esse aqui que é um pouquinho pior. E dessa vez, vamos inovar? Vamos colocar um amarelinho? Eu nunca mexi nisso aqui do bunker. Dormitório eu vou colocar. E stand de tiro eu não vou colocar porque tá meio salgado, tá 500 mil. Então eu vou colocar da próxima vez que eu trocar. Se eu for trocar novamente, né? Mas eu também me... Aquele ali que é perto da rodovia me chamou a atenção também. Armário de armas. Armário de armas não precisa, não. O transporte eu também nunca coloco, não, porque eu não sou tonto. E esse aqui eu tenho que tirar, senão eu vou gastar mais, ó. 1,600. Vamos vir aqui em comprar. Aviso, todo o estoque pro gás de pesquisa será perdido, tá bom. Bunker de ratão Canyon. Radeon Canyon. A gente vai pegar 1,200 aqui. Olha lá, ó. Ao comprar este, ele substituirá o antigo. A troca irá ali economizar 1 milhão 200... Como? 1 milhão 220 mil e 100. Então vamos, então. Olha lá, ó. Eu gastei 400 mil e vou ter um bunker melhor aí, né? Não vai ser o melhor de todos, mas eu tô ciente disso. Trouxe consciência em relação a isso, mas tá perfeito. Vamos lá. Porém, antes de eu ir até ele, eu quero trocar a cor desse Bispo Estrello aqui, ó. Bispo Estrello, é assim que fala, né? Porque eu já tô enjoado já. Eu pintei os dois de verde, foi até em live, rapaziada. Primeira live que a gente fez aí no canal. Gosto do outro ainda. Mas eu vi uma versão desse aqui azul aí nas imagens do GTA. E eu achei bem interessante, então eu vou trocar aqui rapidamente com as histórias dos senhores. O que você quer, Batman? Vendeu o bunker, rapaz. Bora. Pera aí, rapidinho, rapidinho. Eu quero colocar ele com o azul diamante, pessoal. É esse aqui, na verdade. É o azul ultra. Azul ultra. Vou vir aqui na estampa. Essa estampa aqui eu coloquei na brisa, velho. Porque não precisava essa estampa nele, não. Ó, sem estampa fica mais bonito, ó. A roda pode permanecer essa. Eu acho que de resto não tem porque eu mexer. Olha só. Caraca, que nave, hein? Ó, rapaziada. Agora toda vez será essa rota, né? Quando eu tiver que vir até meu bunker. E eu tô achando interessante, hein? Eu tô animado pra ver como é que vai ser isso daí. É numa zona mais rural, né? O primeiro bunker foi lá do lado do Lago Zancudo, onde não tinha nada. Era no meio do nada ali, né? Mas ele tava próximo do Lago Zancudo, que era um ponto que contava muito ao favor dele, né? Aí esse segundo que eu tinha, que eu troquei agora, era no meio do nada também, lá no meio das montanhas. Era ruim o acesso. E esse aqui, ó, o acesso não é tão ruim, não. Só é bem longe também, né? Mas vamos lá. Era isso que eu queria, era isso que eu consegui. Ó, de início, a única coisa diferente é que é amarelo por dentro. Olha só. Nossa, tá vazio aqui dentro, hein, véi? Pesquisa. Deixa eu ver como é que é, que vai... O que vai acontecer se eu clicar aqui no laptop? Que da última vez, eu não perdi as pesquisas, né? Primeira coisa que eu vou olhar é isso daí. Na verdade, eu só tenho a opção de fazer essa preparação inicial. Então vamos lá. Esse aqui é o bunker de Grape Seed. Vamos lá coletar o Duny Loader e trazer até o bunker aqui. Onde que ele está localizado? Tem um tanque amarelo ali na frente. Tá bom, esse é o plano. Essa é a meta e esse é o nosso dever de casa por hora. Cadê? Onde que veio? Hum, veio até que ir longinho, hein? Ó, já tenho que começar a me habituar com o local. Quando eu chamar aeronaves aqui próximo do bunker, elas vão aparecer... Nossa, vai aparecer bem pertinho. Até que não é ruim não, hein, véi? Porque aí, ó, eu sei que tem uma pontezinha aqui, ó. Tinha uma época, rapaziada, que eu estava jogando bastante de TARP e eu trabalhava aqui, ó, catando tomatinho com a rapaziada. Mano, a gente ficava a tarde toda, a noite toda, né, pegando tomate, véi, pra fazer dinheiro pra comprar um carro, véi. Um carro, tipo um Lancer da vida, tá ligado? Mas olha só o quão próximo é do bunker. Porque a pista de pouso aqui, no caso, né, é onde as aeronaves aparecerão. Porque se eu vir aqui e chamar o meu Conada... Ih, o Conada não está disponível. Vamos de Akula, então. Vamos esperar. Cadê? Ele vai aparecer atrás de mim já, ó. Bem próximo, bem tranquilo. Hum, não era um ponto que eu estava visando. E eu me surpreendi, porque aí vai ser bom isso daqui. Vamos deixar uns... Uns bombinhas pro cara aqui já, ó. Nossa! Caraca! Fui certeira! Meu Deus! E o cara leva 153. E eu acabei de arrumar confusão quando eu vou iniciar uma missão de entrega, véi. Ó, veio do Niloader, mano. Eu queria que tivesse vindo o caminhão, mas o do Niloader é bom também. Agora vai começar o nosso trajeto com o perigo de represárias aí da parte do T-Coast 93. Deixa eu ver se eu já consigo pegar na alça de acesso pra rodovia ali. Só que as viaturas estão aqui na frente. Hum, eu vou dar uma volta aqui até a viatura sair, ó. Ai, caraca! Ó, até parece que a viatura não viu, né, rapaziada? Os policiais teriam de estar com o olho muito ruim pra não ter visto esse carro passando, né? O suspeito. Esse aí também, ó. Nossa, vamos lá. O que é bom é que eu consigo fugir mais fácil, mas é meio paia, né? Ele pegou um tanque novamente, rapaziada. Era ele que tava com o tanque, né? Mas eu não sei se ele estava me esperando necessariamente. Porém, ele tá longe de mim até, ó. Até ele... Se ele quisesse fazer a curva, ó, eu já estaria longe. Porque até que o do Niloader corre, hein? Bom, não é um problema. A menos que ele troque de veículo. Então vamos continuar. E olha só, se antes a gente utilizava quase que 100% das vezes a outra highway lá da esquerda, essa daqui, né, com os outros dois bunkers que eu já tive, principalmente com o do Largo Zancudo, agora a nossa companheira vai ser a highway da direita aqui, ó. A gente sempre vai estar cruzando ela. Meu Deus! Que que é isso? Que susto da p... Mano, eu tava curtindo a música. Que eu tava realmente curtindo a música, véi. Mano, esse tipo de situação, ao longo de todos esses anos que eu jogo GTA Online, foram poucas vezes que aconteceu comigo, né? Eu que faço com os outros, na verdade. De, tipo assim, chegar em alguém off-radar com esses veículos off-radar, né? Que é o caso do Akula e do Raidu. Caraca, mano. E aconteceu agora. Que ele veio do nada, véi. Tomei um susto. É desse tipo de interação e possibilidade que eu gosto no GTA Online, véi. Que isso? Ao mesmo tempo que não é pra me gostar, né? Porque eu tô em risco, né? Minha integridade física está em risco. Porém, o cara veio só pra dar um susto mesmo. Conseguiu e foi embora. Caraca, véi. E quem que foi? Foi o Soldier Snake. Bom, pessoal. Estamos chegando aqui e os trabalhos estão terminados por hoje, né? Na verdade, faltam só uns metros aqui para estarem, de fato, terminados. E ainda tem chance da gente ser abatido e atrapalhado, né? Mas deixa eu entrar na pontezinha aqui, ó. Olha só. Hum, eu tô com saudade de fazer uns vídeos em primeira pessoa, hein? Tem que sair um novo desse estilo aí, que é interessante. Vamos lá. Chegamos, rapaziada. Bom, está suprido. E se eu ficar bem ativo no GTA Online essa semana, eu consigo até, talvez, vender novamente, né? Vamos ver se dá certo aí. Colocar mais uns 3 milhões no bolso, né? Já chega ali na casa dos 18, 19, né? Que eu tenho que farmar mais de algumas formas aí. Bom, mas agora que já tá tudo funcionando aí, todos nos conformes. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui, porque já se estendeu bastante. Nossa, o Banga ficou bonito nessa curva aí. Caraca. Mas olha só, rapaziada. Você que gostou, considera deixar um likeão e se inscrever aí pelo canal. Ó, então falei pra vocês que estão fazendo lives, né? Talvez eu consiga abrir mais uma live aí, até mesmo durante a semana, né? Porque eu fiz sábado e no domingo. Mas quem sabe, aí, nos próximos dias, né? Ou até mesmo hoje aí, dependendo de quando eu terminar de editar esse vídeo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. E é isso, rapaziada. Tchau. Falando nisso, eu coloquei um dormitório aqui, né? Então pode dormir aqui, mas é isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.